Fala, Scantuber! Beleza? Meu nome é Tevo Soares e você tá no canal Escantevo. Será que é somente na Bet365 que a gente tem escanteios asiáticos com reembolso? Não. A resposta é não. Dei uma de chaves aqui agora, né? Existem outras casas que oferecem um mercado de escanteios com reembolso, assim como o Golso também. Quem assistiu o episódio número 121 já viu um pouquinho aí do que eu tô falando. Mas tem muitos comentários aqui no canal a respeito do tal escanteio asiático com reembolso da Bet365. Então, escanteio asiático, eu vou repetir isso durante todo o episódio, é uma nomenclatura da Bet365. Mas escanteio reembolsável tem em outras casas. Então, pretendo trazer a partir de hoje aqui esse tipo de conteúdo também, respondendo de uma melhor maneira aí pra vocês. Beleza? Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todos vocês que já se inscreveram aqui no canal. E claro, todos que comentam, curtem, compartilham. Vocês estão ajudando demais o canal aí cada vez mais longe. E se Deus quiser, a gente vai chegar na plaquinha dos 100 mil inscritos. Essa plaquinha aqui vai ser nossa e não somente minha. Bem, aconteceu algo inusitado aqui. Então, a gente vê muito esse lance de Lady Murphy no mercado. Mas acontece pro lado bom também. Você pode perceber que eu tô quase sem voz já, né? Eu já gravei aqui, pessoal, três vezes. Eu queria demonstrar na prática esse lance do reembolso, porque eu considero muito importante que você tenha certeza antes de operar. Então, tem gente que às vezes não domina o mercado, coloca o dinheiro, vai lá, toma um Red e não sabe o que aconteceu e acha que a casa tá errada. Então, assim, é muito importante você ter certeza absoluta que uma casa reembolsa antes de você colocar o dinheiro pra ser reembolsado. Na pior das hipóteses, vamos dizer assim. É isso que a gente espera. Vitória, mas quem sabe pelo menos um reembolso. Esse é o raciocínio que a gente faz. Então, eu fiz aqui uma operação de primeiro tempo no jogo do Atlético Goianiense. E aí eu tava gravando e deu green, não deu reembolso. Depois eu fiz no segundo tempo, dessa mesma partida. E, de novo, era pra dar reembolso e deu green. Fiz uma outra ainda e aconteceu a mesma coisa. Então, eu tava esperando o reembolso pra mostrar ali pra vocês. E deu green também. Então, assim, a Lady Murphy acontece pro lado bom também. Mas é aquilo que eu acho que, sei lá, nada é por acaso. Então, tinha que ser assim. Eu vou fazer mais uma entrada, dessa vez numa liga que o pessoal não gosta muito. Tem gente que odeia Venezuela, Equador e Colômbia. Eu não tenho nada contra, sabendo analisar, não tem problema nenhum. Então, eu vou ter só que fazer uma adaptação na entrada, entrar um pouquinho antes. Porque, buscando a linha asiática que eu tô buscando, nos perfis de partidas ali que eu tô acostumado a pegar, tá dando green ao invés de reembolso. Isso é ótimo, muito bom, maravilhoso, etc. Mas eu preciso que você veja o reembolso acontecendo na prática. Então, é isso que a gente vai tentar mais uma vez. Beleza? Depois, eu gostaria que você comentasse aí se você conseguiu, se deu tudo certo, se já ficou tranquilo, tranquila. Porque é muito importante você ter ciência que não é somente uma casa que oferece o reembolso, mas várias. E eu pretendo trazer algumas aqui que eu realmente utilizo. Não se trata de propaganda, nem nada do tipo, mas algo que eu uso e quem quiser usar também, beleza, né? Acho que a resposta na prática é sempre mais interessante do que falar ou diz o que me diz, enfim, né? Então, vamos aí mais uma vez e agora se não der, não deu. E aí, paciência, enfim, durante a operação a gente vai trocando uma ideia, qualquer coisa eu entro pra dois cantos convencional ali também, vou adaptando. Mas a minha vontade mesmo é mostrar pra você o reembolso e não o green, beleza? Então, bora pra operação. Bora nós então, pessoal. Vamos ver se dessa vez vai, né? Conforme eu disse, eu fiz uma operação de primeiro tempo no jogo do Atlético Goianiense. Então, eu coloquei lá over 3. Então, 3 reembolsava, mas saiu 4. Dinheiro no bolso. Teve o jogo do Laluz, over 10. Acabou saindo 11, 10 reembolsava, então foi dinheiro no bolso também. E aí, segundo tempo, o Atlético Goianiense vencendo, indo pra cima, tentando fechar o caixão, aquela coisa toda que vocês já conhecem. Então, coloquei over 9, com 10 já daria. Saiu 11, né? Enfim, não consegui, então, mostrar reembolso nessas operações. E é o que eu pretendo mostrar dessa vez, né? Então, vou fazer aqui a operação. Vocês podem ver a questão do horário também, né? Então, aqui ó. 7h27, 8h35, 8h26. Tudo partidas aqui acontecendo ao mesmo tempo, né? Primeiro e segundo tempo, né? E uma partida junto dela aí. O que eu vou fazer agora? Eu vou nesse confronto aqui de Alcas e Orense. Então, a liga lá do Equador. Muita gente não gosta, mas eu acho bem interessante quando a gente conhece as equipes pelo nome, né? Assim que eu gosto de falar. Então, aqui vamos de oportunidade. Vamos explicar tudo de novo aqui pra vocês. É a primeira vez. Eu tô quase mudo aqui de tanto repetir a mesma coisa. Aí, beleza. Então, ó. Jogo do Alcas com o Orense, beleza? Eu vou abrir aqui, então, o primeiro tempo. Todos os mercados. Escanteio. Pá! Beleza, né? Então, pessoal. Eu vou repetir isso, tá? Porque é o que eu quero que você aprenda e que você mude seu vocabulário de hoje em diante. Então, a Bet365, ela chama de escanteio asiático quando reembolsa de número inteiro. Escanteio asiático não significa reembolso. Porque se eu entrar em número quebrado aqui, não vai reembolsar. Então, existe essa dificuldade pra quem tá começando. Então, cuidado com as nomenclaturas. Tem até uma minissérie que eu pus aqui no canal que chama Minissérie Basicão 1.7. Recomendo que quem estiver engatinhando, né, assista. Então, a gente fala aqui, primeiro tempo, escanteio asiático, número inteiro reembolsa. Beleza. Então, o que eu vou buscar aqui? Mais de três. Por que eu vou entrar antes assim, né? Calma. Eu vou explicar nas duas casas pra você entender melhor, tá? A gente tem a linha asiática com reembolso lá na frente, pra um canto. E tem essa linha pra dois, tá? Então, eu vou entrar nessa de dois aqui, que é mais provável que a gente consiga aí mostrar, então, o reembolso. Eu não quero mostrar o green, a vitória. Eu quero mostrar o reembolso. Mas eu não vou entrar em qualquer partida, né? Então, como eu disse, eu conheço essas equipes aqui. Então, eu vou colocar o dinheiro, onde, na outra casa? Na outra casa não tá escrito asiático, não tá escrito reembolsável, não tá nada. Mas fica subentendido, né, nessa outra casa, conforme o link tá na descrição, assim como em outras casas, e eu vou trazer mais vídeos aqui pra vocês. Número inteiro, reembolso, ponto final. Número quebrado, não. Então, é bem simples de entender isso aqui, né? Na Bet365, tem que tomar um cuidado quem tá começando, porque se for aqui, nesse outro mercado, ou aqui, não haverá reembolso. É somente na categoria asiática e quando estiver com o número inteiro. Como eu disse, na outra casa, não. Tá número inteiro? Reembolso, ponto final. Beleza? Então, aqui, ó, tá em 1.625, eu vou esperar chegar em 1.7, e a gente faz essa entrada, então, no acima de 3. Como eu disse, é a mesma coisa que vim na Bet365 e colocar mais de 3. As odds são bem equivalentes. Tem hora que uma casa tá com a odd mais valorizada, tem hora que a outra tá mais, enfim. Isso varia um pouquinho mesmo no mercado, mas é você que tem que definir essa relação tempo e odd. E aqui tá tudo certo. Eu vou buscar uma odd basicona, 1.7, pra quem tá começando aí, entender, né? Pegar essa referência de tempo e tudo mais. Então, normalmente, é um tipo de operação que dá pra se fazer aqui dentro ali dos 25 minutos, né? Eu acho bem interessante essa minutagem pra esse tipo de técnica. Ou seja, eu vou precisar que saiam dois escanteios para que o meu dinheiro retorne, pra que ele volte, pra que eu seja reembolsado. Eu só vou ter o dinheiro no bolso se sair três escanteios ou mais, tá? Agora já chegou em 1.7, ó. Então, vamos fazer a nossa entrada aqui. Eu vou colocar, então... Bom, eu gostaria de colocar 1.500, mas a casa não tá deixando, porque é um mercado que tem pouca liquidez. Ou seja, não tem tanta gente operando na mão contrária aqui. Então, fica complicado dela arrecadar isso, né? O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer, então, diferente, né? Vamos improvisar aqui. Vou entrar com um pouquinho menos. Eu queria entrar com 1.500. Já que eu não posso, eu vou entrar com a aposta máxima que ela permite aqui. Agora, ó, 1.399 ela tá permitindo. Então, eu vou fazer no valor que ela tá deixando aqui. E beleza. Só pra gente exemplificar. O importante aqui é que saiam dois escanteios. E que você entenda, então, que sim, em outras casas, existe reembols. Beleza, pessoal? Então, entramos aqui aos 24 minutos e 20. Tem muito tempo de jogo. O Alcoas costuma ser muito agressivo em casa. Então, vamos acompanhar esse final de primeiro tempo aqui. E vamos ver se dessa vez a gente consegue mostrar, então, o reembolso. Sinceramente, eu quero mostrar o reembolso. Não a vitória. É muito importante que vocês vejam a etiquetinha, o status, né? Pra ter essa confiança, realmente, que sim, outras casas também reembolsam. Aproveitando também, pessoal, pra explicar um pouco mais sobre o que eu disse em relação à liquidez do mercado, o que acontece é o seguinte, né? Uma casa, ela é uma corretora, vamos chamar assim. Então, ela arrecada dinheiro aí das duas mãos pra uma mão pagar a outra mão, tá? Basicamente, é assim que funciona. Lá no curso Escanteio, eu explico em detalhes, né? Tudo certinho, com planilha e tudo mais, pra você entender e parar com esse discurso totalmente bobo de a casa sempre vence. Não, a casa sempre arrecada. O que depende é de qual lado que você vai estar. Do lado que pagou ou do lado que recebeu. Beleza? Então, liquidez, nada mais é que, por exemplo, o mercado mais popular do mundo é o de palpite, assim como o de gols, tá? Então, se eu for aqui, por exemplo, em palpites e falar assim, eu acho que o Alcas vai ganhar. A casa deixa eu colocar bastante dinheiro, tá vendo? Operação aqui máxima, 7 mil reais. Ela deixa eu colocar aqui numa boa, tá vendo? Ah, eu acho que quem vai ganhar é o Orense. Eu posso vir aqui, ela vai permitir eu colocar o que? Uns 5 mil? Ah lá, 5.620, tá vendo? Por quê? Porque existem as operações na mão contrária. Então, quando você tá em mais D, tem alguém em menos D, a casa faz esse balanço, computa tudo, os valores e tudo mais, e faz justamente essa avaliação aí do máximo de investimento que você pode colocar ali naquele momento. Quanto maior a partida, ou quanto mais representativa é a liga e tudo mais, mais a casa deixa você pesar a mão. Então, por exemplo, em jogos aí da Copa do Mundo, ela deixava colocar aqui próximo de milhão, né? Então, operações de primeiras divisões de qualquer lugar do mundo, Brasil, Inglaterra, Itália, Espanha, Alemanha, você pode pesar a mão, né? Então, por exemplo, eu faço operações mais pesadas nessa casa aqui, né? Quando é operação de escanteio, mas em ligas mais representativas, tá? Quando é liga menos representativa, se tiver pouca gente naquela partida, naquele mercado, consequentemente, tem pouca liquidez. Então, interfere diretamente nisso que eu tô mostrando aqui pra vocês. Por exemplo, gols, né? Um mercado bem comum também. Se eu vier aqui na linha, por exemplo, agora tá 0x0, uma linha de 1,5, né? Vamos ver aqui. Ela vai deixar eu colocar um dinheirinho legal também. Por quê? Ah lá, 13.937. Por quê? Porque tem muita gente que tá entrando contra, tá no menos D. Então, você fala assim, bom, e se eu for no menos D? Vamos ver quanto que ela deixa eu pôr aqui. 11.000, tá vendo? Então, existe esse balanço. Então, a casa arrecada direitinho, né? Odds super interessantes, arrecadação séria, arrecadação belezinha. E aí, o que depende é de qual lado que você vai estar, né? Então, no nosso caso, a gente tá buscando o quê? Claro, né? O lado vencedor. A operação que eu fiz aqui, ela é pouco convencional. Por quê? No mercado de escanteio, é muito popular o último canto, o reembolso de um canto, dois cantos. Agora, o reembolso de dois cantos, que é esse que eu tô fazendo aqui, não é tão popular assim. Pra quem investe com capital menor, operação de valores menores do que a gente tá vendo aqui, tudo bem, não tem problema nenhum, né? Quem já tá uns degrauzinhos aí pra cima, que precisa operar um pouquinho mais pesado, precisa estar em ligas mais representativas, partidas mais representativas, né? Porque com isso vai ter, então, mais liquidez dentro daquele mercado que você quer operar ali de escanteio, beleza? Então, explicaçãozinha básica aí, mas tem isso bem a fundo lá no curso Escanteio. 41 minutos e o Alcas abriu o placar. E agora, hein? Moiou? Será que moiou a nossa operação? Jamais. É até o juizão apitar, pessoal. Sem essa de comemorar com antecipação e sem essa também, principalmente, de sofrer por antecipação, hein? 45 minutos, mais dois de acréscimo aqui. Então, 47. Primeiro cantinho veio. A gente tem que ter esperança aqui. Não pode desistir, não. Não, tô falando, pô. Não pode sofrer antes, não. Vamos continuar torcendo nisso aqui. Eita, nós, hein? Eita, nós. Agora sim. Agora sim. Já estamos aqui garantidos, né? Pelo reembolso. Beleza? Então, doideira. Vamos torcer aqui pra não sair mais escanteio, senão eu perco esse vídeo, né? E olha só. Seis minutos de acréscimo nesse primeiro tempo. Enfim. Vamos torcer pra não sair mesmo, né? Só faltava. Final de primeiro tempo. Agora sim, hein? Agora sim. Já viu alguém feliz por ter sido reembolsado ao invés de estar com o Green? Esse cara sou eu. Agora sim, pessoal. Então, depois de tudo que aconteceu aí, né? Nessa partida deu tudo certo. Então, a gente entrou aqui com mais de três, né? Ou over três reembolsável. Então, terminou aqui com três escanteios no primeiro tempo, ó. Saiu dois aí bem no finalzinho. Mas não foi tão sufocante assim, porque a partida era pra ir até o 51 e foi até o 52 e um pouquinho ainda. Beleza? Então, teve bastante tempo ali. Mas, conforme eu disse, eu tava na torcida aqui pra cá, no reembolso. Pra você ver aqui, né, ó. Reembolsado. Beleza? Então, de novo, né? Sim, existem outras casas que reembolsam. E essa é uma delas. Beleza? É isso, pessoal. Falei muito. Já repeti aqui, não sei quantas vezes, o que eu preciso que você internalize é isso. Escanteio asiático é uma nomenclatura da Bet365. Mas outras casas também dispõem do mercado reembolsável. Tanto pra escanteio, quanto pra gol. No episódio 121, eu mostrei aqui, por exemplo, né? A operação que dá pra fazer no intervalo. Com o tipo de gol reembolsável também, né? Além disso, tem outros episódios aqui também. E é importante também, para o iniciante, entender que não é porque tá escrito asiático na Bet365 que vai reembolsar. Se for número quebrado, não vai. Quem tiver com dificuldade pra entender isso nesse sentido, né? Recomendo que assista a minissérie Basicão 1.7. Vou deixar no card e na descrição também. Basicamente é isso. Tô praticamente sem voz aqui já. Mas espero que você tenha gostado aí de mais um episódio, mais uma dica, né? Então, se você gostou, deixa seu like no vídeo porque fortalece demais, demais, demais e faz o YouTube recomendar esse conteúdo pra mais e mais pessoas. Pra gente seguir caminhando, então, rumo aos 100 mil inscritos, quem sabe, pra conseguir a nossa plaquinha. Beleza? É isso, pessoal. Que Deus abençoe você, a sua família e, claro, as suas operações também. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!